Nesta aula falaremos brevemente do histórico da estatística, entendendo sua evolução e os principais fatos e nomes que impulsionaram seu desenvolvimento ao longo da história. Vamos lá! A estatística remonta à antiguidade, sendo uma das ciências que evoluiu com a evolução do conhecimento humano, incorporando novas técnicas, descobertas e teorias. Os primeiros registros estatísticos datando de aproximadamente 3.000 a.C. foram feitos pelos egípcios e persas, os quais anotaram dados de práticas governamentais e militares, bem como de coleta de impostos e censos em pedras, madeiras, papiros e outros. As contribuições teóricas para a estatística foram iniciadas pelos gregos, com Tales de Mileto e Pitágoras de Samos, a partir do século IV a.C. A necessidade de inventariar bens humanos e materiais pertencentes a determinada tribo, cidade ou povo foi notada desde a antiguidade pelos governantes. Estes inventários permitiam dimensionar a cobrança de impostos e outras atividades administrativas, bem como se preparar para guerras. Como exemplo, podemos citar Roma, que realizou seu primeiro censo em 556 a.C. e estabeleceu esta atividade como periódica, geralmente realizada a cada cinco anos. Estas atividades se intensificaram cada vez mais no decorrer do primeiro milênio da Era Cristã e continuam acontecendo até hoje. Além dos inventários, outros dados começaram a ser levantados e analisados no decorrer da história, como por exemplo, a partir do século XVI surgiram as primeiras análises sistemáticas de fatos sociais como casamentos. O século XVII é considerado o marco formal do início da estatística, com sua apresentação na Universidade Alemã de Helmstedt, feita por Hermann Koring. Este século propiciou acelerado desenvolvimento para o ramo estatístico devido aos estudos de Bernoulli, Pascal, Laplace, Gauss, Fischer, entre outros. Ainda neste século, destacaram-se os estudos demográficos aprofundados realizados por Grount e os trabalhos acerca de aritmética política desenvolvidos por Petit. No século XVIII, Gottfried Etchenwald batizou a nova ciência como estatística, determinando seu objetivo e suas relações com outras ciências. Até este século, o Estado manteve posição hesitante acerca da estatística, por um lado procurando inibir o levantamento de dados estatísticos aprofundados, alegando que invadiria a privacidade individual e, por outro lado, incentivando qualquer método científico que proporcionasse maior vitalidade aos negócios. Nos séculos XIX e XX, a estatística foi consolidada, tendo seu uso estendido aos mais diversos setores da atividade humana, como, por exemplo, levantamento de dados sobre óbitos e epidemias, e controle de qualidade e acompanhamento de produção nas indústrias. O advento do computador auxiliou muito na evolução da estatística nas últimas décadas, principalmente na extração de análises e visualização dos dados através de gráficos. Desta forma, com aperfeiçoamentos realizados por diversos estudiosos de todo o mundo e com a evolução da tecnologia, a estatística ganhou a forma que ostenta hoje, ou seja, a forma de uma ciência fundamental para a sociedade. Concluímos esta aula, onde tratamos sobre o histórico da estatística, conhecendo os principais fatos e nomes que marcaram sua trajetória ao longo da história.